Olá a todos, que a paz de Cristo seja sobre a vida de todos vocês. Bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV aqui no Viva Voz. E hoje nós vamos falar de um tema, é um tema que pode ser polêmico, mas é um tema muito importante. E que está presente no nosso dia a dia e às vezes nós não estamos conseguindo enxergar a gravidade disso. Que é sobre simbolismo e ocultismo. Eu vou ler um negócio para vocês. Ocultismo e simbolismo estão mais presentes no nosso dia a dia do que imaginamos. Em diferentes contextos, mas infelizmente passa despercebido na maioria das vezes. Hoje vamos falar um pouquinho sobre isso na indústria musical. Muitos jovens cristãos estão não só ouvindo, como também imitando estilos e gestos sem saber ao menos o verdadeiro significado disso. Os símbolos satânicos estão espalhados pela indústria musical, principalmente por causa da capacidade da música em associar imagem e som. É dessa forma que também ocorre com o simbolismo. Aí lá na Bíblia, lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, 23. Sempre que o Espírito mandado por Deus se apoderava de Saúl, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saúl sentia alívio e melhorava e o Espírito maligno o deixava. E para falar sobre isso, nós estamos aqui com a Helena. Ei Helena, bem-vindo. Olá. Bem-vindo, Helena Rodrigues. E com a Tênis, tudo bem, Tênis? Tudo bem, Carol. Estava com saudade já. Estava com saudade daqui? Sim, tudo bem. Tudo bom? Estamos aqui para contribuir com você. E olha que esse tema, gente, nós hoje vamos falar mais ou menos da indústria musical. E olha, mas está aí, está nas séries, nos desenhos, na moda, está para todo lado. Nesses eventos de premiação de música, para todo lado. Tem os simbolismos e os que englobam também o ocultismo. Helena, e para entrar nesse tema, qual que é a influência da música na nossa vida? A gente viu aqui nesse versículo que foi lido, era uma possessão demoníaca. Sim. Que saia através da música. Então, na verdade, Carol, a música, ela já foi estudada através do comportamento humano. E percebe-se que ela tem a capacidade de manipular o ser humano. Isso é fácil de perceber, até mesmo, por exemplo, na indústria comercial, por exemplo, no comércio. Você pode ver que algumas empresas, algumas lojas, né? Sempre tem um estilo de música específico, porque atrai o público à música. Se você for em uma festa, por exemplo, já viu uma festa sem música? Festa morta. Vamos dizer que fica chato, né? A festa sem música. Parece que ela está morta. Parece que é uma festa desanimada, vamos dizer assim, né? Você coloca uma música em qualquer ambiente e ela muda. Então, como que isso pode influenciar? Se você ouvir uma música, por exemplo, muito triste, uma música com uma melodia triste, você fica triste, você fica deprimido com aquela música. Mas começa a ouvir uma música bem animada. Seu espírito parece que se anima. Então, a música, ela tem o poder de agitar a nossa alma. Então, aquilo que a gente ouve tem muito sentido com as nossas ações, as nossas atitudes, dentro daquele contexto que a gente está ali no momento. O ambiente, o estilo de música, ele contribui sim para o nosso comportamento. Eu acredito muito nisso. E para gravar um programa como esse de hoje, Carol, a gente precisa acreditar no mundo espiritual. Precisa. Porque se eu não acreditar que o mundo espiritual é real, como que eu vou falar que a música tem influência na nossa alma, no nosso estilo? E de acordo com a Bíblia, né? Satanás, às vezes a gente chama ele de Lúcifer, apesar desse nome Lúcifer não ter na Bíblia, né? Lá tem estrela da manhã, mas o Satanás, lá a Bíblia fala que ele regia o coral, né? Exatamente, exatamente. E isso, complementando o que a Lena estava falando, tem tudo a ver com o mundo espiritual. A música, o louvor, vamos dizer assim, ele tem o poder de abrir a sua alma para o culto, né? Você pode reparar, quando nós vamos em algum ambiente que o louvor, né? Trazendo para o mundo espiritual, é um louvor bem ministrado, o culto flui, a palavra flui, a sua alma se alegra, né? Tanto que na Bíblia eram chamados, né? Para tocar arpas, para acalmar o rei, como você mesmo disse. E tem tudo a ver. Quando Lúcifer, né? Como você diz, Satanás, ele foi expulso do céu, ele levou uma terça parte dos anjos e ele era o líder de louvor lá no céu. E significa que quando ele caiu, o que aconteceu? Ele levou pessoas, ministros de louvoros com ele também. Por isso, tem essa influência tão grande, né? Inclusive, os músicos, eles até falam que existem notas específicas para tocar o sentimento das pessoas, na alma, para você ver como é tão importante a música, principalmente, penso eu, Carol, na vida do jovem, na vida daquele que está com a mentezinha ainda no início, né? Aqueles meninos que ainda passam muito tempo ouvindo música secular. Isso influencia, sim, na minha opinião, e comprovadamente, cientificamente, ela mexe com as emoções, como a Helena falou. Mexe com as emoções. E, gente, quando a gente fala disso, você tem que crer no mundo espiritual. O mundo espiritual, ele está em guerra 24 horas por dia, todos os dias. Se Deus abrisse os nossos olhos, a gente visse, eu acho que a gente está em fartaria, porque é uma guerra contínua entre o bem e o mal ali. E o que acontece? E tem batidas, né? Eu já vi especialistas falando, não sou especialista em música, tem batidas, principalmente de tambores, que invocam esses demônios, que são para invocar, e elas estão muito presentes em alguns estilos de música. Eu vou citar um, mas tem vários. O funk. Então, esse tipo de batida, às vezes eles vão pôr numa música, uma música evangélica, uma música gospel. Não pode. Isso tem que ser estudado. Não é, Helena? Com certeza. Porque quando a gente fala disso, dá a impressão que a gente está falando só do secular. Só do secular. Mas a gente tem que prestar atenção também, até mesmo para compor essa música, para dar as notas a essa música, porque quem estuda sobre isso, entende muito bem o que aquela nota vai tocar, onde vai tocar, como vai alcançar as pessoas. Então, por isso, é uma necessidade da gente saber o que eu estou ouvindo. Há muito tempo eu tenho uma conhecida, na formação dela acadêmica, ela foi fazer umas visitas em centros de candomblé, de umbanda, quimbanda, essas tudo, para fazer o estudo da tese dela. E ela não conhecia nada, né? Ela não conhecia a Bíblia, ainda nada. Ela foi fazer essas visitas e eles usam música também. Muito tambor. Muito tambor, batidas. E ela foi passar o Réveillon em um determinado lugar, chegou nesse lugar, ia ter uma cantora dessas de axé, só que iniciou com os tambores. Hora que ela ouviu... Identificou. Ela identificou que era chamando determinadas castas de demônios ali. E diz ela que na mesma hora sentou, falou assim com o marido dela, acho que na época namorada, senta agora. Nós vamos embora. Porque aquilo que atinou ela, sabe? Que despertou a hora que ela viu, que ali eles estavam chamando, que ela conhecia aquelas batidas que ela tinha. Mas isso passa despercebido aos olhos e ouvidos da maioria, né, Carol? Porque não conhece. As pessoas não acham que não, acham que não tem nada a ver, é comum, pode ouvir de tudo, tudo é bom. E não é bem assim, a gente precisa peneirar muito o que a gente ouve, o que a gente vê, né? Tem muitos podcasts bons aí na internet, com especialistas nessas batidas, que vão explicar direitinho, né? Exatamente. Inclusive, né, o que é que nós, né, mulheres cristãs, mãe, o que é que nós aconselhamos? A ouvir louvores de pessoas que você sabe. Porque até no mundo evangélico, existem muitas coisas que podem te enganar. 90% das pessoas não sabem o significado. usam sem saber. Sem estudar. Como a Helena falou, sem estudar, sem procurar, sem analisar. E acaba acontecendo isso, acaba acontecendo isso que você falou que a sua amiga aconteceu. Porque as pessoas não têm a curiosidade de saber, não têm aquela preocupação. Ah, mas o que significa? Vou fazer um estudo, vou assistir um podcast? Não. Simplesmente pega, pronto. isso acontece com louvores. Você pega vários louvores, que quando você vai olhar a letra, você fala assim, uau, eu cantava isso? E você começa a entender um pouquinho do mundo, voltamos a falar de novo, estamos aqui falando do mundo espiritual. Isso é muito sério, é muito sério mesmo. É um assunto que vale a pena ser estudado, vale a pena você que está em casa, procurar, se manter informada mesmo, principalmente se você tem jovem, adolescente dentro de casa, como eu tenho, como a Lena tem, como muitas famílias você também tem, é um assunto, vale a pena você. E até para os ministros de louvores, né, Lena? Até para quem que fala. Conlistro de louvores, exatamente, é um outro ponto. A pessoa que compõe, ela tem que ter esse cuidado de compor hinos inspirados pelo Senhor, e até como eles vão colocar a melodia, tem que ser inspirada pelo Senhor. Para quê? Para que eles não venham despertar o que eles não querem nas pessoas. Exatamente. Os grupos de rock, enquanto a gente estudava, até expressões, estava até comentando com a Lena, expressões corporais específicas para mexer com o público, para despertar, aquela posição do roqueiro fazer aquilo, aquilo tudo ali são chaves, exatamente para tocar aonde eles querem. Por que as pessoas, muitas vezes, vão para um show de rock e têm desejo de suicídio? Eu já até ouvi falar assim, um especialista que eu estava ouvindo, que realmente, quando você vai ouvir esses rock, esses pesadão, que eles dançam, você vê que eles fazem o mesmo movimento. Até um pouco já desafinado, a melodia, justamente para dar essa sensação. Para dar uma sensação de loucura, de loucura, de frenesi. É frenesi. Exatamente. É proposital. É proposital. E as pessoas não sabem disso. Não sabem. Já teve um show que teve morte em massa, né? Exato. Não me lembro, cantor, a cantora, me parece. Sei que morreu muita gente nesse show, eu queria ter pesquisado sobre isso, mas eu não posso falar com propriedade, que eu não me lembro o nome, mas teve morte em massa nesse show. Exatamente. Porque quando você ouve um louvor, Carol, você tem paz. Você não quer se suicidar quando você ouve algo adorando a Deus. Não, pelo contrário. Você tem paz, você quer meditar, acalma a sua alma. Mexe, né? Exatamente. Mas quando você escuta uma música sertaneja, por exemplo, muito romântica, muito triste. Sofrência. Uma sofrência. Verdadeira sofrência. Você sofre. É um gatilho. Você sofre. E outra coisa, te remete às situações. O som, ele te leva a lugares, né? Associado, ele te leva num certo lugar ali da sua mente que te leva às situações que você passou com a música. Se for sofrência, você vai automaticamente sofrer. E é muito perigoso isso. E isso, sem falar também na... Tanto que as músicas hoje são de cunho sexual. Demais. Todas as músicas, gente, secular, na verdade, elas hoje em dia estão falando de ato sexual. Não é disfarçado mais, Carol? Fala. O proibidão é o mais conhecido deles, porque fala realmente de um ato sexual. Ele tem a batida que invoca. Ele tem a batida que invoca. Ele tem a batida que invoca. Ele tem a demônio para participar ali, né? Para participar, porque já traz um demônio do sexo. Isso. E o que mais me chama atenção, Carol, é a erotização. A erotização das crianças. Exatamente. Você pode ver pelos clipes. E nesses clipes, depois nós podemos falar, está cheio de símbolos. Símbolos satânicos. Isso aí. Porque parece que as pessoas estão tão despercebidas com isso, que mães colocam as suas crianças de 3, 4 aninhos para rebolar e cantar gênero musical que trazem uma letra de sexo. Tipo Anitta, Luisa Sonsa, vamos dar nome aos boas que a gente... Exatamente. E acha bonita, a filhinha de 3, 4 aninhos, mas aí depois, quando ela se entregar à prostituição, ou sofrer na vida amorosa, aí vai procurar por quê. Exatamente. Por que ela está sofrendo? Porque desde pequenininha teve uma erotização e achou aquilo normal, comum. Comum. É terrível. Os clipes estão cada vez piores. Cada vez piores. Tem um... Eu não sei pronunciar o nome dele, Lennox. Ele... Ah, eu já vi. Ele começou, fez uma musicazinha um pouco light. Ele era mais... Ele é americano? Isso. Ele era mais country? Exatamente. O estilo country, uma musiquinha... Já o último álbum dele foi muito comentado, né? Que é o próximo assunto, dos simbolismos ocultos. Ele querendo... soltar, mostrar a sexualidade dele e ele entrou numa erotização muito forte. Foi algo bem marcante. Teve coisa, né? Inferno, demônio. Exatamente. Vocês estão falando do Linasex. Linasex. Exatamente. Linasex. Esse é o próprio. O clipe dele, no caso... Quem quiser conhecer para entender como o mundo espiritual está sendo mostrado ali, ele está no Jardim do Éden e no Jardim do Éden a serpente vem e o beija. Ao beijar ele cai. Quando ele cai, vem soldados e o levam à presença de Satanás. Exato. E quando ele está lá, ele começa uma erotização, uma dança dele, desce do polidense do polidense até o inferno e lá ele começa como se estivesse mesmo dançando para Satanás. Só que no final, o que ele faz? Ele rouba o chifre de Satanás e coloca nele. Então, jovens estão seguindo esse... Esse épente. E acho isso bonito. Como se fosse algo assim maravilhoso. Ele é o cara. E não sabe a gravidade. A gravidade do mundo espiritual. Ali está assim explícito mesmo como ele mostra as coisas espirituais. Confesso que após fazer esse estudo para gravar, corri lá para ver se o meu menino já estava... Se ele assistiu. Eu tenho um adolescente de 15 anos, mas ele falou, não mãe, eu não tenho. Eu fiz a mesma coisa quando eu estudei. Quando eu estudei, eu perguntei para meus filhos, conheciam. eu conheci. Mas conhece. Conhece. Ele é muito conhecido. Sabe da história do tênis que teve a marca, o tênis da Nike. Sabe a história todinha, mas não. Diz ele que não tinha. Eu falei, muito bem, filho. Não. Aí expliquei também mais. E você pode ver até por clipes também de cantores brasileiros, né? Estão cada vez terríveis. Fora a erotização, eles falam tanto do feminismo, né? Valorizar a mulher. Pelo que eu vejo, eu vejo ela desvalorizando as mulheres. Uma degradação da mulher. Essa última, a Luísa Sonsa, eu vi ela numa capa que ela está com uma língua de cachorro para fora. Um absurdo, né? Uma coisa horrorosa. Se você pega essa menina de quando ela começou até hoje. A transformação dela, né? Você vê a transformação. Ela partiu de uma pessoa com uma identidade. Perde a identidade toda. E tudo no ocultismo. Sim, vai, vai. A sutileza. A sutileza. A sutileza, porque vai começando tão simples. É uma canção só. Ah, é uma música que eu estou ouvindo. Ah, é um tipo de vídeo que eu estou vendo. E vai entrando de pouquinho. Você começa a achar aquilo comum. Exatamente. Eu tenho uma amiga que ela está atualmente afastada do evangelho e ela fala que quando ela escuta o funk, a batida do funk, que ela sente algo assim que ela não consegue controlar. Ela falou, é algo inexplicável. Olha que coisa satânica. Ela falou, eu não consigo me segurar. É algo inexplicável. Porque chama mesmo. Ela falou, chama. Eu sinto algo dentro da minha alma. Olha como é forte. induz a fazer coisas erradas. E, deixa eu falar, pessoal, as pessoas que produzem esses funk, esses clipes, essas produtoras, não se enganem. Elas acreditam no mundo espiritual. Elas já fazem propositalmente. Elas já utilizam esses símbolos, essas batidas propositalmente. Com certeza. Há diferença entre ocultismo e simbolismo? Então, o ocultismo, a palavra já diz, né? O termo significa oculto. Está escondido. Está escondido. Então, o ocultismo é a ciência que estuda aquilo que é misterioso, vamos dizer assim. Então, o ocultismo, a gente tenta enxergar, vamos falar por trás das coisas, algo que está querendo ser mostrado, mas não é percebido. Não é percebido. Não é percebido. E o simbolismo é a questão dos símbolos. Uma imagem que traz algum significado. Por exemplo, nós temos um grupo de mulheres chamado Rosas de Saron. E no início do grupo, nós fizemos uma imagem para o grupo que era um monte de bonequinha, igual parecia uma... Nossa camisa parecia de escola infantil, porque era um monte de bonequinha tão imatura, não tinha nada a ver com a gente. E depois eu contratei uma pessoa para fazer um símbolo e esse símbolo ficou. A logo do grupo, onde alguém vê, outro dia uma pessoa viu o meu carro em Patinga e falou assim, eu conheço esse carro por causa do símbolo. Então, o símbolo do Rosas de Saron hoje, ele é conhecido por causa daquela imagem que foi feita para o grupo. E assim, vários outros símbolos. A gente poderia falar da pomba, por exemplo. Quando você lembra da pomba, é o quê? O símbolo da paz. Se a gente vê uma balança, é o símbolo da justiça. Exatamente. E assim, diversos produtos. Você vê que na indústria mesmo, todo produto muito conhecido tem uma imagem que quando você lembra dela, você vai lembrar daquela imagem, do símbolo que mostra ela. Então, aí quando você fala de ocultismo, é algo que você não enxerga e o símbolo é algo que você vê e identifica e está ali, mostrando ali sobre o que está falando. Na indústria musical, eles usam o ocultismo, né? E usam o simbolismo, os cliques, e nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouquinho no próximo bloco. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música 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 Estamos de volta. Nós estamos aqui hoje com a Helena e com a Penha. Nós estamos falando sobre o ocultismo e simbolismo. E hoje a gente está focando esse assunto. Nós faremos outros programas. Mas hoje nós estamos focando principalmente na música. Helena, né? A gente citou alguns exemplos de símbolos. Mas símbolos, vamos dizer, tem símbolos que são de ocultismo. Símbolos que fazem referência a coisas ocultas, a demônios, coisas macabras. Gente, esse ano, se vocês verem a apresentação do... A gente é VMA, VMA, né? 2022, uma das maiores, eu acho que é a maior premiação de música que acontece lá nos Estados Unidos. Até a Anitta, né? Ganhou. Dá para se ver muito desses símbolos na apresentação desses artistas. E lá, a gente estava comentando aqui, né, Helena e Penha, qual que mais se viu que aparecia nos telões lá atrás? Então, quando a gente observa, não só na música, mas em diversos lugares, o que mais é mostrado, os artistas usam muito, é o olho que tudo vê. Conhecido como olho de oros, olho da providência, ele tem diversos nomes, né? Aqui ele fica no triângulo. É, um triângulo e um olho dentro. Ele significa, é como se o olho pudesse ver tudo. Tem a ver com divindades. Então, né, pagãs, isso é algo assim que as pessoas, às vezes, até tatuam o corpo, Carol. Até tatuam o corpo. E se dizem cristãs, e tatuam o corpo, umas coisas assim. Acho que vem lá do Egito, né? É, exatamente. Ele veio do Egito e ele é como se a pessoa que usa aquilo, porque agora tem pulseira, tem anel, tem cordão, tem tudo. É como se ela tivesse um terceiro olho, né? Como a Helena falou, é aquele olho que vê tudo. Ele vê, nós estamos falando o que? Sobre o ocultismo. No misticismo, esse olho vê o que está oculto. A pessoa que está usando, né, talvez até sem saber, ela está usando, querendo passar essa imagem. Que tem algo que ela consegue ver além. Que aquele olho mostra pra ela. Olha como é diabólico. E os artistas, eles estão usando muito. Está com força, né, uma força muito grande os simbolismos ocultos. Nas músicas, justamente pra quê? Pra passar uma imagem subliminar pra sua mente, né? Porque de repente você está ouvindo um clipe comum, aparece uma imagem ali no meio. Uma imagem maçônica, uma cruz invertida. Esse olho é muito famoso. Mas são vários, infinitos esses símbolos. Eu citei o VMA e essa premiação, porque lá é muito nítido, né, nos termos passando. Muito nítido. Sai uns raios, a pessoa acha que aquilo é só um projeção de LED, né? Não, o olho de tudo vê, ele tem raios, exatamente. Raios, chifres neles. E isso vai sendo incultido na mente? Devagar. Devagar e de forma que as pessoas não percebem, né? Sutil, né? Sutil. Por exemplo, quando um artista usa a cruz de cabeça pra baixo, elas dizem que o significado disso é humildade. Humildade, igual Pedro. Porque Pedro morreu e não quis morrer como Cristo. Ele morreu, né, de cabeça pra baixo. Mas, na verdade, não é bem isso, né? É uma coisa satânica mesmo. É satânica mesmo. Então, é preciso conhecer, porque a Bíblia diz que o meu povo perece porque ele falta o conhecimento. E é o conhecimento de Deus, tá? Sim, da palavra de Deus, né? Talvez a pessoa pode estar assistindo e perguntar assim, ah, mas o que isso pode causar agora, né, de efeito imediato? Não. É como estamos falando aqui, não é um efeito imediato. Aquilo é algo que vai lançando, né? Sutilmente. Sutilmente. São as sutilezas. Não significa que se você assistir um vídeo hoje que tem essas imagens ocultas, que algo de ruim vai te acontecer. Não, não é isso. São coisas que vão sendo implantadas, né? Ao longo do tempo. São imagens que podem te fazer algum dano, mas não instantâneo. Tão maléfico que não é instantâneo. É algo sutil que você vai ver uma vez, você vai assistir outra. Aí você começa a usar. Você compra uma blusa com o olho, nada a ver, né? Nós somos servos, nós somos cristãs, mas eu vou usar uma blusa? Eu vou comprar um anel com o olho, nada a ver, né? E é onde passa a mensagem. Eu também pesquisei que isso é pra esses certos grupos se comunicarem. Quando usam certos símbolos nos shows, então um passa a mensagem pro outro. Olha, eu sou, eu sigo, né? Eu também tô no mesmo, na mesma seita, né? Eles passam, eles trocam mensagens também. Os símbolos são usados também pra isso também. E quando a gente vê assim, faz assim, o que é que pode fazer comigo? Eu dou outro exemplo. Luísa Sonza, pega essa cantora, pega ela no começo e pega ela hoje. O que é que o ocultismo fez com ela? Você percebe nitidamente. Sim, a mudança da identidade dela. A identidade dela. E eu falo, não tô falando que eu não conheço o interior dela, mas só pelo exterior já dá pra ver. O que é que foi feito? Ali, há uma desfiguração. Ela está desfigurada. Totalmente. Totalmente. E as pessoas nem percebem. Esse Lennox, né? Leonasex. Leonasex. Ele também está passando por essa desfiguração. Muito, muito. E ele fala que se transformou assim, porque na sua adolescência, ele foi muito julgado por ser homossexual. Então, que ele ia fazer todos que o fizeram sofrer e iam pagar. Ele disse isso, eu vi numa entrevista. Então, eu acho que não tem muita inocência nisso aí, né Carol? Não. Exatamente. Não tem algo que leva a você a querer fazer o mal, a praticar o mal. Não pode ser coisa boa, né? Se fossem simbolismos inocentes, como muitos pensam, não aconteceria. Não precisava ser oculto, né? Não precisava ser oculto, né? E não aconteceriam essas coisas, como essa menina que você citou. E vários outros que entram por esse caminho, por essas seitas, se podemos assim chamar, né? E acaba com a vida da pessoa a longo prazo. Será que os artistas têm consciência disso? Os que fazem? Tem, com certeza. Porque, por exemplo, não sei se você, né? O público que está nos vendo aí agora já viu a Anitta dando uma entrevista em que ela se retira para um centro de candomblé durante sete dias. É a chamada dos dias da purificação. Em que ela se isola e fica lá nesse centro se purificando. Então, espiritualmente falando, ela não está buscando a Deus para se purificar, mas a espíritos. Ela está se purificando? Pelo contrário, ela está se carregando. Se carregando. Então, é como se ela recarregar essas energias para continuar o caminho que ela tem. Então, não é sutil, não. Não é inocente. É algo sabido. Só que esse tipo de busca dela, agora ela está achando que está no auge, está só recebendo coisas boas. Mas depois há um preço. É sim. E ele vai ser cobrado. Vai sim. Porque pode ser que as pessoas pensem assim, mas como que ela está prosperando, está dando tudo certo. O que a gente está apresentando aqui não tem nada a ver com prosperidade, felicidade aqui. O que nós estamos falando é sobre algo espiritual e o espiritual é o que vai nos conduzir. A vida eterna ou a morte eterna. Qual o caminho eu escolho? A eternidade é a realidade. A eternidade é a realidade. Tanto quem vai para a morte eterna como para a vida eterna. Só que quem vai para a vida eterna escolhe o que a palavra de Deus preza, os princípios da palavra. E não o que o ocultismo ou os espíritos malignos podem oferecer. E essa roupagem, esses artistas trazem isso, gente. É como se fosse assim, eles vestem o mal de bem. Sim. Mas o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Muito cuidado com esse mal disfarçado de bem. Eu percebo muito esse mal, esse VMI, aquele trem enorme, aquela... Deslumbre, né? Deslumbre, cheio de maldade, de malícia, de maldade, de coisas ocultas. Temos que ter muito cuidado. Depois nós vamos passar para vocês um perfil de um cara. Ele fala muito sobre esses simbolismos, né? Sim, excelente. E não fala só na indústria musical, fala na indústria da moda, nas roupas. As pessoas usam muito, né? Não vou entrar que ainda a gente vai falar das roupas, mas usam muito o olho grego. Eu não uso mais, depois que eu tenho entendimento, eu não compro nada com o olho grego, porque não condiz com a fé cristã. Sim, é usado pelos pagãos, né? Então por que eu vou usar o mesmo símbolo que ele, se eu não sou pagã? Se eu não sou pagã. Eu tenho um pai. E tudo que é símbolo do cristianismo, eles também tentam... Distorcer. Distorcer. Igual a cruz invertida, né? É um grande exemplo. E o cristão pode ouvir música secular? Eu percebo que o apóstolo Paulo já nos dá essa resposta. Quando ele diz, lá em 1 Coríntios, ele diz que acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Então o que é isso? O que é que... O templo tem o que dentro dele? Um altar. E o que está sendo tocado nesse altar de adoração? Adoração a quem? Né? Qual tipo de adoração? Secular? Qualquer uma? Tudo pode? Então, pra mim, ele já responde. Nós somos templo do Espírito Santo e temos que tomar muito cuidado e conhecer. Quem é o artista? O que ele representa? O que a letra diz? Porque antigamente tinha até umas letras que eram poesia pura. Né? Sim. Românticas. Quando a pessoa se declarava, né? Bem bonita. Bem bonita. Foi assim. Como ver o mar a primeira vez. Aí era aquela coisa assim romântica, bonita de se falar. Agora, hoje não. Hoje já fala que pode ter duas, três mulheres. Que pode escolher com quem quer ficar. Né? Eu prefiro ser radical, Carol. Eu prefiro ser radical. Não ouça outro tipo de música. Eu não vou falar muito porque eu nunca fui uma pessoa muito musical. Eu era. Eu era. E quando eu era jovem, gente, era funk. Eu ia apenas duas. Já passamos por essa fase. Eu ia nos shows, mas eu não era uma pessoa musical que eu falo assim. Aonde eu estivesse, eu tava ligando uma música. Não. Não. E eu acho que quando acontece igual o que aconteceu comigo e com a Lena. Nós viemos, né? Do mundão, do funk. Eu também. Eu, 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 samba. Então, eu sou como a Lena. Eu sou radical. Eu também acho que... Tudo me é lícito. Assistindo, né? Mas nem tudo me é lícito. Exatamente como a pastora Sara Shiva fala, né? Você não pode adorar dois senhores. Como que você vai estar adorando a Deus? Como a Lena falou, dentro de nós tem um templo. Como que eu posso, dentro do altar que tá dentro de mim, de manhã, ouvir um funk com palavrão e à noite ir pra igreja adorar o Senhor? Não tem como. Não condiz. Não tem como. E voltando a dizer, como nós viemos disso tudo, né? Então, eu também não me permito. Eu não... Eu escolhi também, eu, Penha, eu escolhi não ouvir música secular. De espécie nenhuma. Lógico, né? Nós não somos bitoladas. Se nós vamos a algum ambiente que tá tocando, eu não tapo os meus ouvidos, saio correndo, né? A gente tem filhos jovens dentro de casa. Não é isso. Estamos falando de dia a dia, vida. Porque nós não falamos aqui que o ocultismo, o simbolismo é algo que vai aos poucos, né? São coisas subliminares. Subliminares, eu penso que a música secular também é aos poucos, né? Ela pode te remeter a um namorado antigo, do passado. E isso vai fazer bem pra você hoje, casada, mãe, né? Algo... Nós que viemos, né? Eu vim de carnaval. Pra quem é que eu vou escutar samba hoje? Pra me relembrar, 25 anos atrás, algo que não era bom pra minha vida? Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. No meu pensamento também não. O cristão, ele não deve ouvir, porque pode contaminar, minar a vida dele ali aos poucos. Coloca um louvor lá, vai lavar a louça, põe um louvor, põe uma ministração, põe Viviane, Martinello, que flui as coisas bem. Tem muitas letras limpas. Tem. Sim. Lindas, né? Sim, com certeza. Mas, gente, hoje eu percebo que a gente também tem que ouvir. Quem é o artista? Sim, a vida dele, né? Inclusive no mundo gospel, né? Hoje em dia. No mundo gospel, é. E inclusive até as batidas, né? As batidas. As batidas. Porque aquilo você também pode estar ouvindo alguma coisa, que você acha que tá limpa ali a letra, mas tem uma melodia, que tem uma batida, que é pra chamar algo demoníaco. Exatamente. Assim como nós, quando adoramos, quando nós louvamos o Senhor, nós estamos atraindo o Espírito Santo de Deus pra dentro de nós. Então, é muito melhor atrair o nosso amigo Espírito Santo e estar com ele ali, em paz. Isso é tão bom. E devemos também avaliar, igual você falou, até os louvores. Por quê? Porque existem muitos compositores que eles só compõem. Eu tenho meu amigo Daniel Carrara, que é o meu vizinho. Ele é evangélico e ele compõe. São hinos inspirados. Ele tá fazendo o maior sucesso. Só que nós conhecemos e sabemos que existem muitos compositores que só fazem músicas evangélicas. Eles vendem. Vendem. Músicas evangélicas. Não tem inspiração nenhuma. Nada. Eu vejo o Dimael, às vezes ele tá na igreja, da ministração ele faz um hino. Tá acontecendo lá a pregação e eu vejo que ele faz um hino daquilo ali, inspirado pela palavra. Mas e os outros que simplesmente acordam, pegam uma caneta e fazem aquilo sem inspiração nenhuma, sem iluminação nenhuma de vida. É porque o gospel tá dando lucro, né? Exatamente. Virou um mercado. Virou um mercado. Então muitas pessoas até mesmo a gente percebe... Imagina você fazer uma música de adoração com uma batida que você tem invocando demoração. Isso. Tem que ter conhecimento, né? Tem que saber. Tem que saber o que é que você tá fazendo. A melodia ali, né? Voltamos lá no primeiro tópico. A melodia tem tudo ali. Tem uma canção que foi muito criticada, né? No meu gospel, que é Sabor de Mel. Sabor de Mel. Foi muito criticada, porque a gente canta batendo no peito. É, vão estar na plateia e você num palco. Que palco? Deus tem palco pra nós? Desde quando? Desde quando. Que eu saiba, nós não temos palco nenhum. Nenhum? Nenhum. Não. Já tive pastores que passaram pela ADEC que proibiram. O pastor Ezequiel falou assim, não quero. Pode ir tirando do ciclo de oração esse hino, porque isso daí é exaltação no máximo ao homem, né? É um ego, né? Cristo sumiu. Eu quero ver todo mundo pagar. É como se fosse assim, né? Exatamente. Eu vou estar lá em cima e todo mundo pagando. Mas são coisas que tem outros homores. Esse que é esse, porque esse ficou muito famosinho. Esse ficou famosinho, exatamente. Aquela também do Anderson Freire. Raridade? Raridade. Que no caso, o pecado não muda, né? Diz que não muda, né? Deus escolheu você. Deus escolheu você. Não é assim, né? O pecado não consegue esconder as marcas de Jesus que existem em você. Esconde sim. Esconde sim. Esconde sim. Esconde. O pecado, ele afasta o homem de Deus. A Bíblia diz isso. O pecado, a gente sabe que... Mas só que, assim, de repente ele fez isso de uma forma poética. Poética. A pessoa faz de uma forma poética. É. E não percebe que aquilo não é bíblico, né? E não é bíblico. Esse assunto é muito bom. Não é um assunto fácil, mas é um assunto, assim, que depois que a gente tem o primeiro start, a gente vai pesquisar e vai adquirindo conhecimento, né, Helena? É. E vai corrigindo algumas coisas. Sim. Espero que tenha sido bênção pra vocês. Nós vamos voltar pra falar desse ocultismo. Na moda, nas roupas, pra falar aí nas séries de TV e tudo que nós temos aí. Um abraço pra todos que estão nos ouvindo e qualquer dúvida, pesquisa. Não acredita só no que nós estamos falando, mas vai pesquisar, vai ler a Bíblia. Eu conheço um rei na Bíblia que venceu uma guerra através do louvor. Josafá. Josafá. Então, o louvor nos faz vencer guerras. Deixamos aqui também o conselho pra você, né, que mãe que tá assistindo, você mulher. Tome cuidado, tome a curiosidade de olhar, né, como nós falamos aqui, que no início do estudo pra fazer essa gravação, nós fomos diretamente nos nossos filhos ver o que eles estavam assistindo. Que você, mulher, que você possa ter esse zelo, que você possa ter esse cuidado, porque nós somos responsáveis por eles, né. Aprendemos aqui hoje coisas assim um pouco difíceis, né, coisas que talvez não são tão fáceis de você que está aí nos ouvindo aceitar. Tenho certeza que você ficou curioso, você vai pesquisar tudo que nós falamos aqui, mas é real, é verdadeiro, está aí o mundo espiritual, então que você possa cobrir a sua casa, a sua família, né, e como a Helena disse, pesquise, porque é um assunto que vale a pena. Tenho certeza que você vai ser abençoado. E, né, a gente precisa tomar cuidado pra não relativizar o bem e o mal. Cuidado com essa doutrinação, essa hipersexualização infantil que tá acontecendo. pesquisem mesmo, eu vou pedir a Dani pra pôr aqui um arroba do Instagram, de uma pessoa que vocês vão lá nos destaques e vocês vão poder ver muito desse ocultismo, desse simbolismo em vários aspectos. E é assim que a gente vai abrindo os nossos olhos, podendo perceber as coisas sutis que estão embutidas, ocultas aí no nosso dia a dia. E você que tá assistindo, tiver mais alguma dúvida sobre esse assunto, nós vamos voltar com outro, como eu já disse, outros programas falando desse assunto em outros aspectos, mas pelo YouTube você pode ir lá, né, e deixar os seus comentários embaixo desse programa e deixar as suas dúvidas que nós iremos responder ou iremos tratar o tema que você tiver alguma dúvida, tá? Deus abençoe e até a próxima. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor nada me consolava, mas eu sobrevivi com uma águia solitária e a sorte, de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas, nenhuma peste me marcou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo. Doeu, doeu, mas eu cresci e cresci. Diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo container. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que eu sofri, o que eu sofri, o que eu sofri, a verdadeira. Tem coisa boa chegando. Tem coisa boa chegando. Legenda por Sônia Ruberti